Oiê! Estava com saudade de vlogar gente, faz tempo que eu não vlogo. Olha quem tá aqui. Oi gente! Essa semana vai pintar esse cabelo. Eu também preciso pintar o meu, que tô com a raiz já grandinha. Mas hoje tem um monte de coisa pra fazer. Eu falei, vamos levar eles com a gente. Primeiro o compromisso do dia, vou gravar com a linda da Lu Zaidan. E já estou animado né, porque comidinha... Na verdade eu ia falar que a comida dela é maravilhosa. Porém quem vai cozinhar dessa vez serei eu. Medo. E eu vou experimentar. Sim. Aí depois vocês conferem lá no canal da Lu. E depois eu tenho uma reunião com a Nina. E a gente ia no retro hoje, mas não vai rolar de hoje. Então a gente vai na quinta-feira. Porque semana que vem alguém vai ficar mais velha. Já pensou? E aí depois talvez a gente passe no shopping, não sei. E é isso, eu levo vocês com a gente. Ninguém merece. É bom né, que enche a represa e tal. Mas eu deixo isso aqui. A gente parou o carro no estacionamento. E estamos indo a pé aqui no... Mas olha o puxão que está cheio do poça d'água. Estou olhando. E estamos chegando aqui na cozinha da Lu. Estou animado para gravar. Ele também, para experimentar. E tem um lugar aqui que a gente passou em frente. Eu vi no evento da Natura, é mó bom. Aqui ó, o brigadeiro doceria e café. É super gostosinho aqui. Depois a gente pode passar por comer um docinho. Muito bom. E agora a gente vai chegar aqui na Lu. Olha ela! Gente, depois do nosso bolo de cenoura que foi sucesso. Não sei se pela gente ou pelo James. Estamos aqui hoje para gravar para o canal da Lu. E o que a gente vai fazer, Lu? Nós vamos fazer um pene com tomate, mussarela, molho e pês. Um pene meio mediterrâneo. Adoro! Aí vocês vão lá no canal da Lu. Gostei que escolheu. Deixa o link aqui embaixo. É, eu que escolhi. Olha, já rolou receitas aqui. Olha esse! É um aligô. Explique o que é um aligô para quem não sabe o que é um aligô. Purê de batata. É cremoso lá. Tá vendo, gente? É tipo, nada mais é do que um purê de batata. Eu sou! Muito bom, gente. Spoiler. Temos uma espagueteira. Agora o que a gente vai fazer, vocês vão acompanhar lá no canal da Lu. Logo, logo. E a Rani vai filmar um pouquinho de bastidor para nós. Né, Rani? Faz direitinho, né? Vai fazer direitinho, sim. Eu não acho o foco. Não, aqui o foco é automático. Aqui não tem problema. Azeite e um alinho, né? É. Alho boa. Olha lá. Min gosta cerveja. Você gosta? Eu não. Eu amo. E essa pele, eu não gosto. Eu gostaria. Meu Deus. Você jura, meu Deus? Você não sabe como que eu fiz. Como você fez? Eu mesma, sozinha, com a base e só. Não fazia nem planche. E o Lu, ele vem aqui e traz o assistente dele também. Olha lá. A Rani lá gravando. Gente, estou aqui então, ó. Fizemos uma pausa enquanto o macarrão cozinha. Estou cortando queijinho. Vou comer um. Que o Lu comeu um. Vamos comer. Vamos para o momento mais esperado. Que é provar. Gente, está com a cara muito boa. E a gente vai almoçar, né? Já está no nosso horário de almoço. Que vida difícil é essa? Eu já falei que se toda semana alguém de culinária me chamar para gravar, estou topando. É a melhor. Aceitou. Ah, é a melhor. Ah, que amor. Espera aí. E o cheiro. Esperava que você saiba, né, meu amor? Vamos lá, né? Faltou o vinho para a gente brindar? Hum, bom também. Pensei nisso. Ô, Rani, você não quer vir provar? Lógico que ela quer. Pode vir. Vem, Rani. Que lindo. Chegou a convidada especial que ela que vai dizer aí. Ai! Para quem não conhece essa mãe do Lu. Sim. A Rani. Vulga também, né? Hum, podemos passar embaixo do chão do cachorro. Eu vou ser bem fina, ó. Eu vou comer aqui. Prontos! Estamos saindo aqui da Lu. Foi super rapidinho. E aí eu saí meio que correndo porque a Nina terminou a reunião que ela tinha e a gente está indo se encontrar no shopping para depois ir para a reunião que a gente tem depois. É, minha gente, correria, babado, confusão e gritaria. Estamos indo lá para o carro então. Daqui a pouco a gente volta. Estava gostosa da comida, mama? Que bolo. É? Estava boa a comidinha? Nossa senhora, maravilhosa. Vocês acompanham lá no canal da Lu então. Até daqui a pouco. Eeeeeee, chegamos. Chegamos ótimo, né? Chegamos. É, eu cheguei no shopping também. E aí o que você quer? Cuquinho. Cuquinho. Oi. E aí ó. É, deixa eu falar pegar. Tem uma nova room de guarda-chuva. Gente, pedi a festa igual hoje. Meu Deus. Mas ó, a gente vai chegar com 40 minutos já atrás, mas a gente vai chegar pelo menos. Nossa, isso que a gente estava adiantado. É, não, a gente chegou no horário. O problema foi a chuva que atrapalhou tudo. É, eu queria estar na minha cama. Também, mas eu fiquei bastante nela no feriado. E aqui, deixa eu já aproveitar que estamos juntos pra falar uma coisa. Pera filho do louco. Morrer atropelado. Não, pra avisar aqui nos vlogs de Nova York, a gente vai fazer intercaladinho. Então, já se inscreva lá no Nila Vlog. Nila Vlog. Ai meu Deus, tá fechado. Tá fechado pra ele ó. Aiiii. Pronto gente, atravessamos com segurança. Mais ou menos. É. Então, ai já se inscrevam lá, porque ai a gente vai, não sei qual vai ser a ordem, mas vai ser assim. Tá bom? Porque no da Fabi, ela não conseguiu avisar. A gente não conseguiu avisar, a gente só avisou no primeiro vlog. É que a gente antecipa as coisas. Deixa avisado galera. Quando a gente vai mesmo? 28 né? 28. Tô sabendo legal. É, mas você ainda vai viajar antes né? Vou. Ah, eu vou também, vou pro Rock in Rio. Que legal. Então é isso gente, estamos chegando aqui na nossa reunião. Já mostro pra vocês com quem é, que é uma pessoa muito da hora. Beijo. E... Bom, é, acabou só. A gente ficou aqui batendo um papo e tal. Deixa eu ver. Tem spoilers aqui. Tem muitas entrevistas da Sabrina. É, onde será? Ó, tem uma Sabrina gigante aqui. Peraí. Ai, desculpa. Olha. Você que tá gigante? Não, minha mãe. Tá gigante. Tem gente que veio aqui numa maneira a comer. Legal. Começar com esse menuzinho que é bem bom. Gente, tava me sentindo sozinho na mesa. Secreta no telefone. Tá no telefone. Irraindo meu zap zap e eu aqui ó. Esperando pra pedir comida, meu cabelo já era. Nossa senhora, tá... É a chuva, gente. Então agora a gente vai pras gordinhas. Espera aí que eu vou ficar aqui. Gente, até minha bolsa tem água. Meu sapato, eu enchi de guardanol. Porque tá encharcado meu pezinho. Bagaceira. Como lidar? Tá filmando eu? Tô. Oi. Tá filmando eu? Tô bagaceira. A gente vai comer agora, gente. Tá na humanara. Muito bom aqui. Chegamos em casa. Nossa gente, tô destruído. Olha isso. Expectativa no começo do blog. Realidade é assim que você chega em casa. O cabelo já era. A cara já era. Nossa, eu fiquei o dia inteiro na rua. Agora eu desmontar. Ainda vou editar esse vídeo. Talvez eu edite ele amanhã. Mas ainda tenho que mandar uns e-mails. Tem que ver um negócio ainda de documento e tal. Mas é isso então. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Foi rapidinho. A gente andou pra lá, pra cá. Fizemos bastante coisa. Foi um dia bem produtivo. E chuvoso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado então. Beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.